Fala galera, no vídeo de hoje eu vou mostrar como alterar heróis APs, que são os energios, os magos, como montar uma build full AP Esse Fenrir Feng é bom quando você tem na lenda uma Mantis e uma Mantis Adaga, se você for ADC E aí se tiver muito para ele a luta, você faz o Mjolnir e aí completo corta a cura Tem mais detalhes desse em outros vídeos Agora se você está contra um mago no bot, você vai ter que fazer esse Shield Gloves, que vai dar Energy Resist Se a luta tiver parelha, você vai fazer o Detestes ali, que é o segundo item, o I-Peace ali E aí se não tiver como, você faz ou o Cloak of Levitation, que vai dar Resist Ability Essas dicas são importantes porque às vezes o cara puxa Mantis mais para o AP Às vezes você vai enfrentar um Homem de Gelo no bot A Wanda desce do mid para vir que vai alterar você Se você não tiver isso aí, você vai passar mal E agora uma build full AP Isso aqui é o que eu fiz para a Wandinha, ó Essa bota, ela vai dar Redução de Cudown também O segundo item, ó, K-Sketch of Ancient Winter Ele é um corta-cura também, tá bom E o terceiro item, ele vai dar Redução de Cudown também E bastante Energy para já Spamar a habilidade O quarto item, que é esse Canhão aí, ele também vai me dar Redução de Cudown, né Porque a Skart eu quero Spamar a habilidade muito rápido O Dark Hold, ele vai me dar dano mágico por segundo Então é uma boa E o Cetro de Loki, ele vai dar Penetração de Energy Quer dizer que se o cara fizer um item contra Energy, eu furo o item dele A build full AP, por ela ser bem mais agressiva Ela é considerada boa se a partida não demorar muito Se o time inimigo for uma composição de late game Você vai passar mal por você não ter escudo e não ter defesa Espero que tenham gostado, forte abraço e até a próxima!